Abel, a década de 80, que era a época, pra mim, eu costumo dizer que a década de 80 foi a melhor fase da música mundial e da música brasileira, foi muito forte. Grandes nomes da música brasileira surgiram para o grande público em 80, próprio de Javan, Caetano teve no ápice, todo mundo naquele momento, Marina Lima. Na década de 90 a coisa começou a cair, porque foram desaparecendo as gravadoras que investiam nessa mídia e tal. Hoje a coisa está mais democratizada, qualquer cantor hoje grava em casa, no quarto, no home studio e joga na internet. Os cantores têm vozes muito parecidas, estilos muito parecidos. Qual é a diferença da música da década de 80, da década de 70, pra música hoje, na sua opinião? Olha, hoje eu vejo públicos assim de espantosos, quer dizer, digamos, mundialmente há uma quantidade de multidões em relação a artistas que eu conheço muito pouco. Então, principalmente os artistas, cantores, da juventude mesmo, até da adolescência, né? Que é tal história, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, né? Então, há um público de juventude e de adolescência que me impressiona muito, porque eu não sei exatamente o que seduz esse público, entende? É uma coisa que sempre seduz, é a sensualidade, é a alegria, é o poder de comunicação dos rapazes, das moças. Mas é também um tipo de catarse, assim, de uma coisa de tira o pé do chão e uma euforia que, claro, com o Festo do Interior você tem uma euforia das multidões. Mas aquilo o tempo inteiro, a euforia o tempo inteiro, a minha produção, ela tende a ser mais lírica e mais intimista. Na verdade, desde a adolescência, era isso que mais me emocionava, sabe? Eu adorava ouvir a Niso Silva, por exemplo. Alguém me disse que tu andas novamente... Isso, um rapaz de 15, 16 anos... Niso Silva cantando Evaldo Gouveia, que a música era da Evaldo. E Jair Amorim. Alguém me disse que tu andas novamente... De novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem... Na minha formação, eu fui adolescente em Vila Isabel. O Noel Rosa tinha morrido nos anos 30, se não me engano. E eu fui adolescente nos anos 50 em Vila Isabela. Pois bem, naquele período, o Noel já era um deus. Ali, em Vila Isabela. E depois, ele foi firmando no Brasil todo, não é? E a força daquele poeta era espantosa. O cara falava assim... Quando um apito da fábrica de tecidos... Cara, isso é poesia? Quando um apito da fábrica de tecidos... Vem ferir os meus sofridos... Eu me lembro de você... Pois você anda, sem dúvida, bem flancada... Você está interessada em fingir que não me vê... Você que atende ao apito de uma caminete barro... Porque não atende ao grito tão aflito da bocina do meu carro... E isso é uma coisa que era a poesia contemporânea. A poesia moderna era isso. Digamos que a poesia moderna foi popularizada pela música popular brasileira, pelos seus compositores dos anos 30, dos anos 20, por Vinicius. Sabe, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... Essa menina que vem, que passa no doce balanço, a caminho do mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... É ela, menina, que vem, que passa no doce balanço, o caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema... O céu balançado é mais que um poema... A coisa mais linda que eu já vi passar... Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe... A beleza que não é só minha... Que também passa sozinha... Ai, se ela soubesse que quando ela passa... O mundo inteirinho se enche de graça... E fica mais lindo por causa do amor... A coisa mais cotidiana, mais rotineira... Isso toma o mundo... Já não é mais aquela moça distante... Já é uma moça que vai semi-nua para a praia na frente do pobre poeta ali... Sentado no bar, vendo aquele esplendor passar... Agora, há uma certa continuidade da música popular brasileira... Mesmo nos sertanejos, por exemplo... De repente, um puxa lá um rancho fundo... O Chitãozinho Chororó cantando... O Ari Barroso... Porque é uma leitura que corresponde a um rancho fundo... Parece mesmo que eles são, conhecem aquilo... Mas há também um sertanejo urbano... Que fala de atacar uma rapidez da sedução... Que é quase como laçar uma novilha... Que esses já não me dizem muita coisa... Mas também não fico muito preocupado nisso... Eu fico preocupado... Se o veio da minha poesia, da minha música... Tem o seu lugar... Tem... Tem o seu lugar... Então tem o lugar do Vinicius... Tem... Tem o lugar do Tom... Tem... Então tem lugar... Amar é sofrer... Eu ouço dizer... Mas vou duvidar... Querendo ou não... O meu coração... Já quer se entregar... Não falta lembrança... Aviso, cobrança... Você vai por mim... Mas feito criança... Lá vou na esperança... Eu sou mesmo assim... Quem sabe até... Meu destino... Amor sem espinhos... Sou mel da sua boca... Calor dos abraços... E tantos beijinhos... Se o sonho acabou... Não sei... Meu amor... Nem quero saber... Só sei que ontem à noite... Sorrindo acordada... Sonhei com você... As vezes até... Na vida... É melhor... Ficar bem sozinho... Pra gente sentir... Qual é o valor... De um simples carinho... Te sinto no ar... Na brisa do mar... Eu quero te ver... Pois ontem à noite... Sonhando acordada... Dormi com você... Você... É um compositor... De muitos parceiros... Quem são os seus principais parceiros? Olha... Todos esses... São porque... Eu fiz pouquíssima coisa... Por exemplo... Com o Petrus Maia... Porque ele faleceu muito cedo... Foi embora muito cedo... Mas tem músicas com ele... Que eu adoro... Mas eu diria que... A Sueli Costa... Que é a minha vizinha... Mora aqui... Aqui pertinho... Bem pertinho daqui... Daqui a pouco... Ela pode aparecer por aqui... Fagner... O momento fundamental... Do surgimento... Ele foi muito importante... Porque o Fagner... Estava... Sendo um jovem cantor... Popular... Foi levando... A minha poesia... Como asa partida... Pelos interiores... Por aí... É... Esses dois... Foram fundamentais... No início... Essa saudade... O cigarro... A luz acesa... E a noite... Posta... Sobre a mesa... Asa partida... É dor... Tímido... Morto amor... Tão longe... Vou... Tão longe... Não vem sem rumo... É assim mesmo... Eu não queria... A vida desse jeito... Meu olho armado... Pode ser em futuro... Continua O teu sorriso no meu corpo Essa saudade Consigava a luz acessar E essa dor Em cada canto da casa Faz a partida do De medo, amor, do amor Não pode ir Você está assistindo Programa História da Música Com Ulisses Gaspar Apoio Cultural Enel Esse projeto é apoiado Pela Secretaria Estadual da Cultura Lei nº 13.811 De 16 de agosto de 2006 Governo do Estado do Ceará Quando você se abre para o mundo Um mundo de possibilidades se abre para você Vai lá, abra espaço para o novo A vida é feita de descobertas Chegar onde ninguém imaginava Ou descobrir um jeito diferente de fazer alguma coisa Experimente abrir os olhos Melhor, abrir a cabeça Quando você vê a vida de outro ângulo Mais portas vão começar a se abrir É por isso que a Enel A sua nova empresa de energia Se abre para mais pessoas Está aberta às mudanças ao futuro E está pronta para continuar fornecendo energia Com responsabilidade, inovação e confiança Para mais de 65 milhões de pessoas Em todo o mundo A sua nova empresa de energia Está aberta para você Se abre para o novo Com a Tempo FM O seu dia fica mais completo Grandes músicas em blocos de meia hora Informações e notícias na medida certa Para deixar você bem informado Uma rádio feita para você Que só se torna completa com você Tempo FM Ouça o programa História da Música Com Ulisses Gaspar na Tempo FM Todos os dias Em horários alternados Na programação da rádio Você está assistindo Programa História da Música Com Ulisses Gaspar Apoio Cultural Enel Esse projeto é apoiado Pela Secretaria Estadual da Cultura Lei nº 13.811 De 16 de agosto de 2006 Governo do Estado do Ceará Só uma coisa me entristece Um beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada que eu quero me suprime Do que por não saber Engana não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Sou o que me senta O que me faz infeliz É o fim do olhar Que não sofri Como é que nasce uma parceria Como essa? Primeiro geralmente Nasce a amizade Mas pode ser sem amizade também Eu tenho parceiros Que eu vejo muito pouco Porque tem a internet Hoje eu praticamente Só trabalho através de MP3 Recebo a melodia Gravo em CD Claro, no começo era em Fita cassete Tem a cassetada em casa O dia que pegaram aquilo lá Vão ver vozes de parceiros Maravilhosos Me dando melodias Cantando João Bosco também mora aqui Grande parceiro Quando o amor acontece O amor quando acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Esquece sim É Coração Sem perder Um dia Fale por mim Quem roubou Toda minha alegria O amor me pegou Me pegou Pra valer Ai que a dor do querer Muda o tempo e a maré Venda a val Sobre o mar azul Tantas vezes Chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem pajé O que Quem mais seduz Enlouquece O veneno Da mulher Eu tenho uma alegria muito grande disso Dessas músicas serem conhecidas E quando eu viajo Eu vejo Eu já tenho uns 40 anos de carreira Então as pessoas foram ouvindo essas músicas Enquanto viviam Enquanto Angela Rorô Por exemplo A música com o João Donato Que é um parceiro de muita coisa Passou aqui pela história da música Para mim é impressionante com a música feita com tanta delicadeza Rorô, cantando, Donato Tem explodido da maneira que explodiu Já entrou numa cacetada de novelas Muita regravação Amar é sofrer Eu ouço dizer Mas vou duvidar Querendo ou não O meu coração Já quer se entregar Não falta lembrança Aviso cobrança Você vai por mim Mas feito criança Lá vou na esperança Eu sou mesmo assim Quem sabe até meu destino Amor sem espinho Amor sem espinhos Sou mel da sua boca Calor dos abraços E tantos beijinhos Tantos beijinhos Se o sonho acabou Não sei Meu amor Nem quero saber Só sei que ontem à noite Sorrindo acordada Sonhei com você Às vezes até na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho Descindo no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormir com você O que é que passa na cabeça De um compositor como você Quando um intérprete Grava uma música E de repente estoura No Brasil inteiro Você imagina Que aquela letra Se ele é cantor também Vai fazer sucesso Se o parceiro É também intérprete Eu penso na voz dele Ou dela Entendeu? Por exemplo, o Fagner As minhas letras Visam principalmente A voz dele Quando você faz Você já tira Aquele é pro Fagner Aquele é pra Angela Aquele é pra A Simone A Simone gravou As 40 músicas minhas A maioria com a sua livre Mas gravou com João Donato Gravou com João Boas Gravou com várias 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 O que é que passa Na tua cabeça Quando chega uma música Dessa como a Simone Jura Secreta Estoura Estoura uma música Com o Fagner Como é que o Ah, é uma alegria Muito grande Porque é um trabalho Coletivo Eu só faço Poesia Manual Entendeu? Eu escrevo Depois passa A outra máquina De escrever E agora Pro computador E depois vai Mas ela Não sai numa tela Uma poesia Eu não Não tenho essa Acho aquela tela Fria demais Organizada demais Porque quando eu escrevo Eu risco Só que não quero Na máquina também vai O Otávio X Em cima daquela frase Agora no computador Fica tudo muito limpo Porque você apaga mesmo E a poesia Não é essa limpeza toda Ela não sai assim Geralmente Jura Secreta Saiu Todinha Como se tivesse Ditada Abel Abel me diz uma coisa Um compositor Como você Que já Praticamente Escreve letra Em escala industrial Pela quantidade De letras Que você já fez Tem um momento Certo De escrever De inspiração Ou vai na transpiração Mesmo Como é que é? Você precisa Estar Inspirado? Eu edito Eu lanço livros Também Eu tenho dez livros Então meu livro Mais recente Chamado O Gosto dos Dias Ele tem 140 poemas E acontece Quando eu fico escrevendo Anoto Em pé Geralmente eu anoto Coisas Por exemplo Anotei um negócio assim Um coração partido Bate por dois Então o coração partido É uma grande vantagem Porque eles são duas dores de amor É verdade Então isso aí Deu um samba Com o grande Moacir Luz Moacir Gravamos com ele agora Recentemente Que está gravado Por um sambista carioca Interessante Chamado Marco Sacramento Marco Sacramento Pois é Então ele cantou isso Um coração partido Bate por dois É Agora Quando eu estou fazendo livro Então Eu começo a me concentrar E todos os dias Eu escrevo muito E depois que o livro Vai para a editora Tem lá Eu começo a mandar Peraí Já mandou para a coisa Não Então Bota mais essa Bota mais essa Sabe Porque eu fico abundante A poesia vai chamando poesia E quando eu estou também assim Com uma possibilidade Um pedido de canção Ela vem logo Ela vem logo Porque também tem uma inspiração Chamada conta de luz Conta de gás Eu já não pago mais aluguel Felizmente Essas coisas Mas tem condomínio Tinha escola de filhos Também já não pago mais isso Mas É um trabalho Altamente prazeroso Mas é um trabalho Que te come A alma Que te Exige A máxima sinceridade A máxima qualidade Pelo menos no meu caso Eu só mando uma letra pra alguém Se eu Sinto Sabe Meus filhos falam Tem que ter Abel Silva aí É engraçado isso né Já aconteceu Eu falo assim Pai tá bonita Mas não tem Abel Silva aí Eu falo É Abel Silva Quem são vocês pra falar isso Como é que não tem Se eu É até faltando um Abel Silva aí Eu sei o que eles estão dizendo Amor é outra liberdade Não é o susto da paixão Não é um raio É um espelho Não é o medo da solidão Uma paixão Naquela esquina Prende um punhal Em sua mão O amor semeia Cole Espalha O amor divide Sua ração Uma paixão Quando envelhece Senta no cais Com os olhos fundos Quer viajar Por outros mundos Quer ver mais perto Romper abrigos Redescobrir-se Perfil incerto Surpreender Velhos amigos E no terror Da liberdade Cuspir o anzol Amor é outra liberdade Amor é outra liberdade Sei o que eles estão dizendo Porque você pega assim Fagulhas, pontas de agulhas Brilham as estrelas de São João Babados, shots, chachados Segura as pontas do meu coração Eu ditei isso no telefone Para Moraes Moreira Moraes, tem uma coisa aqui Pega aí Ele pegou Aí quando eu falei assim Bombas Na guerra magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor Ele falou Pera aí Isso tá bonito Que só uma desgraceira Ele falou Que coisa linda Fagulhas, montas de agulhas Brilham as estrelas Babados, shots e chachados Figuras, montas Fagulhas, montas Nossa guerra magia Ninguém matava Ninguém morria Vocês Fagulhas, montas De cabeça aí Me fala Algum dos grandes intérpretes Que já te gravaram Olha Aqueles caras Que eu ouvi Adolescente Vários deles Eu tive o privilégio Vamos começar lá Olha Nelson Gonçalves me gravou Emelinha Borba me gravou Cara, gente Que eu ouvia Garoto Quando Nelson Gonçalves me gravou Meu pai falou assim Agora Você é realmente Um compositor Luiz Gonzaga Gal Betânia Nana Nara Elis Elba Emílio Fagner Zeca Baleiro Zélia Dunca Tereza Cristina Simone É a intérpretes Que mais me gravou Aproximadamente Umas 40 canções Amelinha Dominguinhos Dominguinhos Todo mundo Quem não quer gravou Vai gravar Eu fico brincando Dizendo Só Roberto E João Gilberto E João Gilberto Me gravaram E desses dois Se eu pudesse escolher Seria João E eu tinha Chico Chico Buarque Porque eu tinha uma canção Com o João Donato Que eu achava que o João Poderia gravar Que é Brisa do Mar E aí o Chico Buarque gravou E entrou numa novela Que não me lembro o nome E aí eu vi que o João Poderia realmente ter gravado Porque o Chico É um filho de João Gilberto Assim como eu sou um filho De Vinícius Moraes E ele também Ele é filho de Vinícius Moraes E de João Gilberto Toda a minha geração é assim Querido eu queria lhe agradecer O carinho A amabilidade Eu queria parabenizar Abel Por tudo que você faz Fez e faz Pela música Espero fazer E que Deus Lhe dê muita vida Para que você Continuar Nos trazendo Essas belezas De poesias E de letras suas Muito bom Obrigado a todos vocês Tenham todos Uma boa noite Quem quer viver No amor Mas não quer Suas marcas Qualquer cicatriz A ilusão E o amor Não é Não é risco Na areia De cintos Vinhos Eu sei que vocês Vão dizer A questão é Querer desejar Decidir Aí Diz o meu coração Que prazer Tem bater Se ela não vai ouvir Aí minha boca Me diz Que prazer Tem sorrir Se ela não me sorrir Também Quem pode querer Se não for por um bem De amor Não é risco Te ela não vai ouvir Se não for por um bem Obrigado.